Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho Esse canal Nerd React, eu sou o Imi, tô fazendo meu irmão Lucian aqui pra mais um react aí Salve! Hoje ele vai embora e pá, então bora gravar hoje a dois react Dan, CB250T, Mike, Tucker Events, o anime que tá todo mundo fazendo rap de anime dele Porque até agora tá sendo os melhores anime 2021, mano O tá foda, o Mike, o cara mais foda do anime até agora Takemichi tá sendo um bosta Então só bora, já deixa o like, compartilha, se inscreve Mas não solta a vinheta Voltando Galera, esse pelo que eu entendi é um especial de 100k Ou pelo menos é um videoclipe que eu danço Eu vi no Instagram lá, ele postou uma prévia lá Pro jeito é um videoclipe, vai tá o cara lá Então play Compelha aí Produção Crazy Mountain Parece que vai aparecer no clip, né Yeah, é, é, é Afortunado Cheio de amigo Hoje eu tô só bem trajado É com a minha gangue que eu sigo só em tosando Os parceiros fiel e todos aliados Parece com o Dan, parece com o Mike, hein Camerinha Camerinha de loiro, comprida Fone e fácil Eu parei fazer qualquer protagonista que tá crevendo, tudo loiro, carai É, é, é É, é É É É Você não vê as imagens, nem fazemos de anis. Tem que assombrar como sempre, mano. Mãe! 250T Não troco por S1P Acabo com CBD Fica rica é paga pra ver Batindo no camarimê Vindo pro top Gojado Papo Já tinha preto pra combinar Com mais Caralho Brava, mano Você é louco? O Dan trazendo um trepizão de anime Brava aí Meu irmão, já viu alguns sons do Dan aí? Qualidade Quando eu postei no status aí Eu lembro assim O que você vai cantar? Eu postei a... Lembrou? Sei lá Relaxa, mano Você é louco Você vê? Então, 2 minutos e 38 de música O Dan sempre lançam sons em curta 2 minutos, 2 minutos e pouco Brava, especial de 100K, mano Você é louco Você já tinha chegado a ver o Dan assim? Aparente Não Eu só via as músicas A versão de anime aí Pá Já visto, galera? E é isso, galera Se quiser que eu trago mais reaction aí do Dan, mano Já deixa aquele like bolado Compartilha, se inscreve aí O LED queimou aqui atrás Não sei o que aconteceu Será que é porque eu comprei 15 metros por 50 reais? Acho que foi isso Pifado Então é isso Espero que não tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha, se inscreve Ativa o sininho E falou Tchau Tchau Tchau